Vamos dizer, lá na casa lá, quando tava, sei lá, no primeiro mês, no final do primeiro mês, lá já devia estar um porre, porque não tem nada pra fazer. O que vocês ficavam fazendo lá quando não tinha nada pra fazer? Tentando bobar plano pra ferrar alguém. É? É. Era jogo, que era o jogo. Mas a gente era assim, ó, a gente, na verdade o nosso plano lá dentro da casa era, por exemplo, assim, o priori eu sabia que ele era muito competitivo. Tinha o PX que ele era muito competitivo. Mas a gente não queria tirar essa galera que era competitiva lá de dentro. A gente queria que essa rapaziada fosse até o final, pra ter graça o programa, pra ser legal, né? É, o espírito do esporte, né? Você quer ganhar dos melhores. Você não quer tirar o, vamos supor, você vê o Lucas. Tirar dois de criança. Prova de força. Pô, eu e ele, a chance dele ganhar de mim é muito grande. Pô, ele pode vacilar uma hora e eu ser mais rápido e ganhar dele. Será que você tem uma faca? Então, é, eu dou uma... Mas isso é legal. E na prova do líder a gente fazia toda uma preparação, né? Eu colocava sal embaixo da língua, tirava café, alongava. Três horas, e quem não vai participar? Lucas e Prior. Caralho, cara. A gente não participava de nada, tipo... Aí é até engraçado, tava até contando pra ele. Eu ficava puto. A prova do líder que eu ganhei lá, que eu fiquei... O Priorio ficava correndo em volta da casa. É, pra passar raiva. Aí eu fiquei com a mão no botão oito horas lá. Aí eu ganhei, né? São oito horas. Eu ganhei a prova. Só que, cara, eu vou ficar nove horas nessa parada aqui. Vamos lá. Fiz uma conta. A gente ficou quantas horas correndo lá no Burger King? Durante a prova eu pensei. Cara, eu trabalho pra caramba na obra lá. A Bovi vai me pagar pelo menos uns vintão, eu acho, pra ficar aí. Vinte, ó. Vinte. Eu fiz as contas. Eu ficava fazendo contas. Vinte. Pra ficar oito horas. Porra, puta, salário bom, né? Beleza. Fui lá, fiquei com a mão no botão, ganhei, comemorei. Chegou na hora, o Thiago Weifert chamou na sala, né? No dia seguinte. Bom, pessoal, o novo líder é o Felipe Prior. Você tem cinco pulseiras do VIP. Você pode dar pra quem você quiser. Só que o Thiago já sabia que eu não ia dar pra todo mundo, né? Eu peguei e dei só pro Babu. Falei, vai todo mundo agora pra Xepa. Fiquei nove semanas comendo arroz, feijão e pepino. Tô fora. Agora vocês vão se fuder também. Aí, beleza. Terminou a prova, o Thiago Weifert, então curta a festa. Eu fiquei... É isso. Mas tu preferiu o dinheiro ou ser líder? Calma. Aí ele ficou... Eu não tive essa opção. Senão era o dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Lógico, pô. Aí eu tava lá, que paradão. Falei, cara, o Thiago só falou isso, começa a festa. Acho que ele vai voltar. Fiquei lá. Vai, Thiago. Volta aí. Fala que o prêmio da prova lá foi 20 conto. E nada. Aí eu falei, ah, quero que se... Aí ele abriu a porta lá, a festa começou. Eu fui curtir a festa. Depois eu fiquei pensando. Caraca, mano. Fiquei nove horas aí. Não ganhei um real. A prova do Anjo, que eu não participava nem ferrando. Todo mundo voltando com o prêmio. Você ganhou um carro. Você ganhou um... E eu pegava a bolinha lá toda hora, a bolinha branca. Porque tinha a bolinha branca e a vermelha. Quem tirava a vermelha podia participar da prova. E o meu toda hora. Eu ficava por último. Toda vez eu ficava por último. Pegava a bolinha branca. Fiquei, caramba, será que eu vou sair daqui duro, mano? E aí